Eu estou aqui com o Vinicius Foveda, cofundador e CEO do Conta Azul. Vinicius, obrigado pela presença. Valeu, obrigado. Prazer em estar aqui de novo. De novo, né? Segunda vez. Bom, e qual é a sua visão aqui do evento e como que você está vendo o cenário do ecossistema de empreendedorismo do Brasil? Cara, esse tipo de evento é fantástico. Ajuda pra caramba o ecossistema. A gente aprende muito aqui, mesmo a gente que está um pouquinho mais tempo na estrada, está aprendendo. Mas vejo que o pessoal que está começando, cara, não tinha isso quando a gente começou. Então é fantástico ter todo esse ambiente, gente pra conversar, trocar ideia. Muito bom. E Vinicius, o Conta Azul é uma das startups mais quentes ou de maior destaque no ecossistema brasileiro de empreendedorismo e startups. Quais são os principais acontecimentos desse ano pra vocês? Legal. A gente fica feliz por estar nesse ponto. Nada é fácil, né? A gente está trabalhando bastante lá, fazendo todo o negócio acontecer. E eu acredito que agora a gente chegou numa fase super legal. Uma fase que a gente começa a entrar pra realmente mudar a experiência da micro e pequena empresa com o sistema de gestão. E outras entidades também que estão em torno do dia a dia da micro e pequena empresa. Então tem muita coisa legal que vem pra mudar a relação da micro e pequena empresa através do sistema de gestão com os bancos. Com a contabilidade. Com o cliente do nosso cliente, né? Essa experiência muda também. Com o nosso cliente e os fornecedores dele. Então a gente está muito focado em mudar bastante toda essa experiência que existe hoje e transformar o sistema de gestão em se tornar algo mais vivo, né? Legal. E dá pra perceber assim com tudo isso que essa evolução do Conta Azul ligando todo esse ecossistema de gestão pro pequeno e médio empresário, né? Vocês estão agora começando a viver a missão de vocês no maior potencial possível, né? É fantástico. Nossa visão é bem audaciosa, né? A gente quer ser a maior empresa de sistema de gestão online no mundo. Então isso exige bastante trabalho. Mas essa parte é muito legal. Realmente essa transformação que está acontecendo, essa gana que a gente tem de realmente mudar e criar um ambiente melhor para as pessoas empreenderem. A nossa parte, sabendo que a maior causa de mortalidade micro e pequena empresa é falta de planejamento de gestão, a gente consegue ajudar nessa parte, né? Facilitando um pouquinho a vida, fazendo o empreendedor focar em vender, em fazer parceria e fazer o negócio dele crescer, né? Legal. E quais são os desafios pro próximo ano em termos de produto, cultura, pessoas? Ah, continua sempre. O nosso Poco é muito forte em relação à cultura, né? Uma das coisas que eu acredito muito. Então manter a cultura, mesmo com o aumento do time, é um grande desafio. E aí realmente entregar toda essa visão que a gente pretende, essa mudança de experiência, é um grande desafio aí para os próximos anos. Então, Vinícius, sucesso e vamos ver a história do Contas do ano que vem com certeza com crescimento continuado. Valeu, obrigado, hein? Obrigado.